Na linda pátria estou, bem longe e cansado estou Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos belas flores querem me encantar São vãos terrestres e esplendores, mas contembro meu lar Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos, foi culpado estou Porém seu sangue põe nele, põe eu para a pátria, oh Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir Qual passarinho parolinho para os braços seus fugir É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei Mas ele manda estar alerta do esse voltarei Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu Seus passos hei de ouvir Soando além do escuro véu Passarinhos belas flores querem me encantar E são vãos terrestres e esplendores, mas contembro meu lar